Aqui no digital do SBT, e olha isso, tem de 100 mil inscritos da Juju, tem de Chiquititas, e aí tem um milhão do vlog da Juju, de carrossel, do SBT, ai gente, que demais. Olha o patrãozinho, olha a maravilhosa a Hebe. O Nicolás veio aqui visitar mais uma vez o SBT. A gente, ó, cheguei, cheguei em São Paulo ontem, já vim o que? Já vim trabalhar. Ó, eu vou escolher, vou escolher o sasportioli. De onde vem sua paixão por comunicação? Vou clicar no hobby. Olha, prato preferido do Raul Gil. Prato preferido do Raul Gil. Qualquer coisa, macarrão, peculada, quive, quive, é por favor, né? Agora eu vou ter um prato assim que eu tenho preferência, que é um arroz, feijão, dois ovos e couve refocada. Olha eu lá. Haha, a Lari. Essa é a Rai maravilhosa, que eu amo. Que linda. Tem tipo um cineminha assim. É cheio de obra de arte. Tem essa coleção aqui que eu adoro, do Mágico de Oz. Ó, eu tô lembrando de Wicked, o musical. Aí aqui, olha o Papa, gente. Tem a Cleópatra. A Cleópatra, o Elvis, as princesas. Olha o príncipe Harry, que você casou agora. Que maravilhoso. Tô fazendo um tour pelo SBT, né? Já que eu nunca fiz isso, eu acho. Todo mundo fica muito mais bonito no frio. Tchau, tchau, tchau.